O fabricante japonês Takata declarou bancarrota face às perdas multimilionárias, derivadas dos seus airbags defeituosos que obrigaram à maior recolha de produtos de sempre na indústria automóvel. Em comunicado, a empresa nipónica precisou ter concluído um acordo para vender totalidade das atividades à norte-americana Key Safety Systems, controlada pela chinesa Ningbo Joyson Electronics, por um montante equivalente a 1.400 milhões de euros. A Takata, com mais de 80 anos de atividade, não sobrevive assim ao enorme escândalo dos airbags defeituosos, que terão equipado 19 construtores automóveis e serão responsáveis por pelo menos 16 mortes em todo o mundo, que obrigaram a recolher cerca de 100 milhões de unidades.